Cacique do Vale bateu o garoto travesso no Junco, Vitor Cearense fez um gol salvador para o Junco. Foi aquele golaço, foi? Relaxa. Xiii, Maria. Rode aí, cumpade. Começa o espetáculo, rola a bola no estádio do Junco. Não vencer o clássico da Zona Norte significava desclassificação para o Guarani. Por isso, o rubro negro sobralense foi pra cima do Itapipoca desde o início. Principalmente por um lado do campo. Toda vez, a jogada perigosa começava com o Johnny, que mandava para a área. Na maioria das vezes, Danilo Pitbull não finalizava com êxito ou não conseguia finalizar. Sem falar na boa participação do goleiro Alberto, mais uma vez, o camisa 1 do Ita pegou muito. Dá para perceber que a nossa equipe está um pouco intranquila, principalmente quando chega ali próximo do gol. Nervosismo, talvez esteja tomando conta dos meninos. Foram criadas inúmeras chances de gols, todas desperdiçadas. Faltava aquele homingol para o Guarani de Sobral. Para o treinador do bugre sobralense, esse homingol estava no banco de reservas. Maciel, que podia definir a partida. O Lira sai do jogo para a entrada do Maciel. Artilheiro, jogador que conhece a grande área. Conhece mesmo. Na primeira participação dele no jogo, a cabeçada passou perto. O Maciel, a cabeça, a bola vai entrando, passa pela linha de fundo. E aí o Maciel mostrou por que que é uma opção, o que deveria estar no jogo desde o começo da partida. Mas com o passar dos minutos, a presença de Maciel não se transformou em gols. Aliás, Guarani de Sobral e Tapipoca fizeram um jogo travado no meio de campo. Até para comentar é difícil. O Bechara tinha razão. Duas equipes perdidas no junco. Quem encontrasse o gol, encontrava a vitória. E aos 38 do segundo tempo, Vitor Cearense encontrou o caminho das redes em uma pancada. Gol! Gol do Guarani de Sobral, Vitor Cearense! Uma bomba sem defesa para o goleiro Alberto!